Bom dia pessoal, hoje eu trouxe o Wagner dos Coleiros para passear, faz tempo que ele não sai de casa, daí hoje eu fiz essa boa ação para ele hoje Rapaziada, bom dia, bom dia, estamos aqui hoje com algumas novidades no criatório Wagner dos Coleiros Aqui o conhecidíssimo Kamikaze, na gaiola de baixo, na minha mão esquerda está o Lorex, está cantando bastante, na gaiola de cima o Chapadão Chapadão é um pássaro que eu contratei no torneio, Chapadão é um pássaro que eu fiz a contratação dele num torneio, contratei do meu amigo Lipe Pássaro, excelente qualidade esse pássaro e com boas sinalizações, é um jovem talento, estamos lapidando aí para conseguir uns resultados bacanas Na gaiola de baixo, o que está cantando é o Lorex, o Lorex é um pássaro do meu compadre Eduardo, ele deixou comigo para eu fazer uns vídeos e estamos aqui com ele agora É um pássaro de excelente qualidade também, ele até levou para alguma baderna para dar uma testada, para ver se está pronto E o pássaro já mostrou para que veio, agora a gente vai levar ele para oficial em breve Por enquanto eu não posso ficar com ele no criatório, então vou pegar ele de vez em quando para gravar vídeo E quando eu tiver com espaço lá específico para ele, o compadre Eduardo falou que vai deixar comigo Para passear isso aqui, porque já está pesando já Porque hoje eu fico pouquinho, não tem nem um décimo, nem 10% do que tem dentro de casa Oi Chico, o que é estranho aí no seu bolso? Ah é... É martelo e prego né, martelo e prego Tu vai aprontar o que rapaz? Eu conversei com o compadre Mateus, ele tem uma casa ali E pedi autorização para ele deixar eu autorizar Não, ele autorizar, eu... não Ele me autorizar, me autorizou Eu pedi autorização para ele, para ele me autorizar a bater prego na casa dele Olha como que é o cara Meu Deus Vocês entenderam alguma coisa? Eu nem entendi nada, mas autorizou O Lorenz está mandando, filho, o Lorenz deve sofrer Será que ele é alto, gente? Que bonito Quando ele chegar perto eu não consigo nem gravar a cabeça dele toda Ainda bem que o dono autorizou A autorização prévia do proprietário Valeu, compadre Só queria dizer que são sete e quarenta da manhã E ele aprontando isso Quem não tem as manhã? Eles passarem, está ali quietinho Já já eles abrem o bico Agora Não, valeu 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 Ó, aí chega em casa Aí as capas tá tudo suja Por quê? Onde ele põe? Se contar, viu, passarinheiro É só por Deus Isso aí é só no meu caso, né? Você sabe que a gente tem vários amigos que são delicados Pra tirar a capa do passarinho A perjúria, ó A galinha dessa aqui pra botar pendurado Peraí, deixa eu tirar a capinha dele Faltou um beijinho Deixa de ser delicado, Fih Faz um take lá dos bichos e gatos Aqui é assim, Fih, é pressão Eu não tô enxergando, é nada Pressão, pressão Bora, Fih Aqui é o Chapadão Chapadão é o brabo Camikaze E o Lorex Aí, ó Só os bichos top Bora ver se vai abrir, né? Testinho desse assim é bom pra nós ver a disposição dos bichos Vamos ver O que que esse homem tá aprontando agora? Vamos ver se a gente acha ele Olha lá Quer um pontinho branco no meio de tudo verde? É o Vagre de Escolheiras Olha lá Gente do céu Tem que amar demais, viu? Comenta aqui embaixo as loucuras que você já fez por esses passarinhos E aí, vida boa O Lorex tá mandando ali Ouvi só um gritão do Chapadão Tá maluco, esse bicho é demais Comikaze que eu não ouvi que não tá indo Esse aqui, ó, que começou Qual? Esse da ponta De cá, o Lorex É Isso aqui não é pra obrigação passarem cantar, né? O Lorex Chegou cantando bem Cantou aí de cara Chapadão cantou Eu não vi o Kamikaze Aqui é um passeio, tá? Qual que é a importância da gente fazer um passeio em conjunto Com alguns dos nossos pássaros Em casa eles não ficam se vendo Eles só se ouvem Quando a gente faz um passeio em um local neutro Um lugar que não é o ambiente deles A gente vai estar estimulando a testosterona desses pássaros E a gente vai estar levando eles pra um lugar neutro Onde não tem a territorialidade do prego Em casa é muito fácil a gente colocar, por exemplo Eu pegar aqui, ó, o Kamikaze Botar o Lorex de frente com o Kamikaze O Kamikaze vai montar em cima do bicho, entendeu? Mas quando a gente faz isso A gente tira a territorialidade Quebra a zona de conforto do pássaro E a gente vai estar estimulando todos eles Esse cortinho é o chapadão Ele dá esse tipo de cortinho Passarem muito rápido O negócio é esse Fazer um passeio ou outro Se der pra fazer isso O mais importante é isso aí, ó Os pássaros estão se vendo Ninguém tá com medo de ninguém Tá todo mundo aí, ó Curtindo o passeio, curtindo o banho de sol Mostra aqui, ó Como que é aqui, ó, pra eles Olha que lugar bacana O compadre Matoski me permitiu Bater esse prego aqui pra poder aproveitar Aqui do lado aqui tem um monte de mato, né? Ela mostrou eu pegando os matos aí Apesar que o sol tá pro outro lado, então Acaba atrapalhando Mas é isso Um passeio ou outro desse assim É bacana por conta disso Os pássaros vão se divertir Vai sair do mesmo ambiente Vai tá ajudando aí a estimular a testosterona dos bichos E eles vão ficar mais felizes, né? Isso é importante Olha lá, o caminicalho brincando O horex brincando Chapadão tá doidão Chapadão tá enfermado Tem uma fêmea Tem uma gerusa lá pedindo gala Ele vê, ele tá doido Saiu da submissão Ó, pessoal Pessoal não acredita que Passarim de submissão canta a bitola Passarim tava na submissão Saiu agora Saiu agora cedo Tirei e vim pra cá com ele Passarim, você viu a bitola que ele tava ali Não dá pra exigir muito Porque isso aqui é considerado um passeio, tá? Não é uma baderna Não é considerado nada É um passeio O X3 aí, como o pessoal chama Mas gostei do resultado Vou fazer mais vezes E revezando os pássaros Os bichos vão Ficando mais agitados É bom lembrar também Que já é oito horas da manhã Então já tá bem quente o sol Acho que tá um Vinte e oito graus já Por aí O bicho insertido ali O chapadão insertido no cimento ali Da hora Gostei Faça, faça Se tiver um amigo Que não vai ficar te zoando Sua mutuca no cantar Porque senão essas horas Que já estaria a maior resenha já Ah Deus Sua mutuca aí não canta Só presta só pra evacuar Não vale nada não, rapaz Não vale nada não É isso aí rapaziada Gosto aí da resenha Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Vou gravar aí pra ver se O tempo que tiver Se eles vão dar mais uns cantinhos Um põe aí pra vocês